Olá pessoal, o objetivo deste curso é capacitar profissionais que trabalham na educação à distância atuarem como apresentadores e ou administradores em conferências como aulas, reuniões administrativas, dentre outras, nos diversos polos dos municípios do Espírito Santo. Os assuntos apresentados no curso visam a prática da webconferência, oferecendo caminhos para aprofundamentos futuros. Utilizaremos para a webconferência o Adobe Connect Pro, que está instalado em um servidor da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Dentre os recursos oferecidos pelo Adobe Connect Pro, teremos a reprodução da imagem na tela de vídeo, teremos os contatos e os comentários dos participantes no chat, e ainda um quadro branco para explanações, apresentações de slides e ou janelas do computador. Seja bem-vindo a este curso. Com a webconferência, nós economizaremos tempo e custos em viagens, teremos agilidades para contatos, faremos gravações e armazenamentos, teremos acesso aos professores para esclarecimento de dúvidas. Mas lembrando que, para uma utilização proveitosa deste recurso, os participantes precisam acessar simultaneamente e ainda utilizar a internet com banda larga. Aproveite esta oportunidade e bons estudos! Aproveite!